Alexandre Gizaria 300 E aí, vamos enfrentar um mega engarrafamento Diversos, 650 Tourer Não aconselho Mas vamos lá Normalmente esse trecho aqui é bem apertado Mas depois da reforma parece que melhorou Aí tem um pessoal ali Vendendo produtos Comestíveis Sob o sol Das 3h30 da tarde Acho que tem um caminhão quebrado Não está andando Mas está com um alerta ligado Eu não vou passar aqui porque eu estou vendo que o ônibus estava fechando ali Olha, olha, olha Agora que ele viu que tinha um caminhão de lado Imagina uma moto Entendeu? Eu vi que a dianteira do ônibus estava fechando para cá para a esquerda Aí você tem que estar atento a esses detalhezinhos sórdidos Vamos lá Aqui é geometria pura e aplicada Acho que tem um desvio aqui E na direita ali é o posto de gasolina Aí é sacanagem né Vou fazer um off-road aqui Não faço isso em casa Não, até agora a gente vai ficar parado O carrinho deve ter esquentado E é isso aí Até de uma CG aqui é complicado Porque essa parte está em obras Aí aqui passa caminhões nesse sentido e voltando Aí você vai passar ali no meio e você pode ser impressado E sofrer um acidente grave Aí tanto faz Verso, CCG, C-POP100 A porrada de um caminhão vai ser a mesma Aqui em Pernambuco deveria, já deveria ter pronto O arco metropolitano Que seria o desvio da rodovia BR-101 Iria passar para um local Que não é urbano Seria uma zona rural E lá o trânsito iria fluir tranquilamente E esse trecho aqui Deixaria de ser a BR-101 E seria uma Uma rodovia estadual Local Para o trânsito urbano que é Enquanto isso não sai de papel E acredito que não vai sair Nem tão cedo Nas próximas décadas Você que está viajando pelo Brasil afora Para passar para o Pernambuco Pelo litoral Pela BR-101 Tem que enfrentar isso aqui A rodovia Tudo bem que está em obras Estão reformando aqui a rodovia Mas mesmo sem obras O trânsito aqui é intenso Muitos caminhões Linhas São várias linhas de ônibus Que passam por aqui É trânsito urbano Os veículos pequenos Motos Carro de mão atravessando a rodovia De vez em quando tem uns cavalos por aqui Um jumentinho E assim é o trânsito Aqui na Na área de Recife A rodovia tem que ser priorizado Se urbanizou a margem da rodovia Tem que desviar Fazer outra rodovia por fora Deixou a urbanidade crescer a margem da rodovia Porque que isso permitiu Tem como controlar isso Aqui mesmo teve um protesto dos moradores Lá no bairro do Curado Em frente à antiga Philips Próximo à passarela Os moradores bloquearam a rodovia BR-232 Porque receberam uma ordem de despejo Um prazo de 90 dias para saírem das casas Para as casas serem demolidas Só que tem um detalhe Eles estão morando lá Invasão Eles invadiram Invadiram e estão morando lá há 15 anos E o poder público deixou Deixou rolar solto E agora Quer de uma hora para outra despejar E aí? Eles se sentem no direito Eu acho que estão no direito De cobrar Uma indenização Já que formaram uma família lá Tem raízes lá no local 15 anos são 15 anos Tem uma nova geração que nasceu lá E ser despejada assim A única coisa que fizeram errada Foi bloquear a rodovia, né? Porque... Está tirando o direito de vida das pessoas Aqui sempre alagava Aí aterraram aqui Vamos fazer a rodovia Me parece que vamos fazer a rodovia bem mais alta aqui Porém a distância da rodovia para o... A altura, né? Para o viaduto Encolheu, né? Acho que o trio elétrico não... Vai ter dificuldade para passar aqui Em vários, vários locais A rodovia BR... As rodovias, né? Federais aqui tem... Invasões, né? De moradias A... A margem da rodovia E o poder público Ignorou isso Poderia ter... Poderia ter... Feito uma fiscalização mais intensa Aliás... Alguma fiscalização, né? Porque não houve nenhuma E orientar as pessoas a... A procurar um lugar melhor Olha só Aí vai ter alguém que vai dizer Ah, mas eu só tenho aqui para morar Hahaha Mas não mesmo Finalmente cruzamos o... O engarrafamento Não, nem deu dez minutos de vídeo E aí? Comenta aí sobre os problemas sociais Moradias Relacionados à margem da rodovia Que você conhece por aí E se você é... Moto filmador Faça um vídeo também Finalzinho de vídeo Vai ser só passeio de moto Valeu Ali ó... E vazão ali E vai ficando Hahaha Aqui é a minha direita Só invasão Aí o governo vai deixando Por questões eleitorais Será? Essas casas aqui é a minha esquerda Olha só É um canal ali Olha A importância da viseira fechada Algum objeto bateu na viseira Mesmo na direção do meu olho Chega fechado E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá gravar até ali na frente para mostrar a vocês onde foi interditado e onde é a comunidade. Se sobrou alguém aí no vídeo, vai ver já já. O vídeo não fica muito logo, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.